Entrevista com o capitão da equipe do Botafogo, Felipe Souto, que renovou seu contrato com o Botafogo até novembro de 2023. Souto, primeira pergunta, contrato renovado até 2023 e em 16 jogos que você participou não marcou nenhum gol, isso te preocupa? Em primeiro lugar quero ressaltar a minha felicidade, a minha gratidão pela instituição, o reconhecimento de um trabalho tem que ser visto como algo relevante, principalmente num mercado como é o futebol, um mercado dinâmico, um mercado muito competitivo e ter a possibilidade de renovar num clube como é o Botafogo, com a camisa, com a história, com a estrutura, com a ambição, é motivo de muito orgulho e satisfação para mim. E respondendo a sua pergunta, cara, não me preocupa, até porque eu sei do peso da minha contribuição em campo, da importância de ser um jogador regular, de ser um jogador participativo, de tentar potencializar outros talentos que jogam ao meu lado. Mas é claro que todo jogador quer fazer gol, né? Eu busco o gol, eu tento o gol, eu me cobro de certa forma fazer gols, mas não é algo que me incomode. Me incomodaria se eu tivesse fazendo um gol todo jogo e o time estivesse perdendo, nós tivéssemos sido rebaixados no Paulista, por exemplo, isso para mim seria pior. Então eu prefiro ter o time bem, sem fazer gol e contribuindo da melhor forma, do que fazendo gol e me destacando individualmente, mas sem o destaque também dos outros jogadores, do coletivo, que é sempre o mais importante. Segunda pergunta, todos sabem e falam que você tem mercado de Série B e Série A de Campeonato Brasileiro. O que te motivou a renovar com o Botafogo? Cara, são vários fatores, inclusive eu vim para cá apostando no Paulistão, não posso ser hipócrita de dizer que não, para justamente ter uma oportunidade numa Série B, numa Série A, quem sabe, né? Eu tenho essa ambição e eu acho que todo atleta profissional vive disso, de querer algo mais na carreira, isso é natural, mas existem prós e contras em todas as situações. Ter mercado em Série A e Série B não é tão importante quanto receber o carinho que eu recebo dentro do clube. Ter sido recebido da forma como eu fui quando eu cheguei já foi um ponto muito importante para a minha decisão nesse momento. A nossa campanha, o grupo, a comissão técnica, a diretoria, o respeito que há aqui dentro, a forma como as coisas acontecem no clube, tudo isso para mim, principalmente pensando na carreira e não simplesmente em jogar uma Série A ou uma Série B a qualquer custo, foi o mais, foi o que me levou a tomar, foram fatores que me levaram a tomar a decisão de ficar. O projeto que me foi apresentado também, eu sei o quanto vai ser importante esse acesso para o clube e para mim também, especialmente. Então, eu preferi, com muita satisfação, com muita alegria, como eu disse na primeira pergunta, continuar nesse projeto, na verdade, não vou nem dizer reiniciar, mas continuar num projeto que começou no Paulista, agora tem algumas adaptações, algumas mudanças pela diferença dos campeonatos, a forma de disputa e o objetivo também, o status que o Botafogo tem na competição, mas continuar nessa mesma linha que o clube manteve, que é um trabalho mais longevo, um trabalho um pouco mais voltado para o desenvolvimento dos atletas e, consequentemente, de um time competitivo também. Então, foram esses fatores e é com essa ambição, com esse objetivo que eu continuo todos os dias trabalhando, fazendo o meu melhor, para que, no final das contas, todos nós saiamos e sejamos felizes, porque vai ser um indicador de que foi a melhor escolha para mim, para o clube e para todos os envolvidos. Próxima pergunta, você é capitão e é considerado um dos líderes deste elenco. Você considera um segundo treinador dentro de campo? E o Zago dá essa liberdade para você? Essa liberdade sim, ele, não só comigo, eu acho que ele tenta dar autonomia para todos nós tomarmos as melhores decisões em campo, eu acho que ele tem um mérito muito grande em preparar os atletas que ele tem em mãos para fazerem o melhor, para saberem o que fazer em campo. Esse é o trabalho diário que nós fazemos aqui, vocês que acompanham sabem disso, todo mundo faz as mesmas coisas, tem os mesmos treinos, então a tendência é que sempre nós estejamos preparados para entrar e para encarar qualquer adversário, até porque existe uma análise prévia também dos adversários e essa autonomia que ele dá para nós, no meu caso, com um pouco mais de liderança do que os outros mais jovens, até pelo perfil também, mas também há outros atletas no elenco que tem essa incumbência em campo, isso é importante principalmente para detalhes durante a partida, mas eu creio que o trabalho dele é muito minucioso nesse aspecto, de deixar todo mundo pronto para quando aparecer a oportunidade. a nossa função, a nossa que eu digo, minha e de outros atletas que eu mencionei aqui, não falei o nome, mas Jean-Victor, Tarek, o próprio Guerra, o David Goleiro, todos nós temos esse papel sim, essa função sim, mas além de nós dividirmos esse papel entre nós, nós também sabemos que está quase tudo mastigado pelo treinador e isso já facilita demais a nossa performance. Felipe, você é um cara que estuda e procura se aperfeiçoar cada vez mais. O quanto a permanência da comissão técnica de quase todo o elenco motivou essa permanência no clube? Cara, sobre a questão do estudo, não é tão comum assim, na verdade tem melhorado, os números têm melhorado de atletas que tentam se aperfeiçoar na profissão de uma outra forma, além do campo. Eu gosto, eu acho que o conhecimento nunca é demais, isso é uma particularidade minha, acho que é necessário para a vida, não só para o futebol, mas claro que tem impactos também na minha profissão e o fato de eu ter encontrado uma comissão que valoriza o entendimento tático, a disciplina, comprometimento, a assimilação dos conceitos, tudo isso sem dúvida contribuiu significativamente para a minha renovação. e saber que o trabalho vai continuar também é muito bom, é muito incentivador, eu creio que chegar num clube agora, como qualquer outro atleta poderia fazer e está fazendo, tem essa vírgula, vamos dizer assim, que é começar um trabalho novo. É muito bom ter uma nova oportunidade, eu acho que é essa ideia que os leva para novos desafios, porém você começa do zero, porque às vezes não conhece o treinador, não conhece a metodologia e ficar aqui com essa comissão, com esse trabalho do dia a dia, com essa evolução gradativa que tem acontecido desde o início da pré-temporada, lá em dezembro ainda, e tudo isso tende a gerar bons frutos para nós, e com certeza foi uma das principais causas de eu ter renovado. A última pergunta para você, você é um jogador que passou por grandes clubes no Brasil, como Vasco e Atlético Mineiro, por exemplo. Qual o principal diferencial desse elenco, na sua opinião? Falei aqui na última pergunta, eu acho que o comprometimento é e sempre será o nosso diferencial, desde o início dos nossos trabalhos, nós sabíamos que teríamos que entender todo o processo, ter a disciplina necessária para os vídeos, para análise do adversário, para análise individual e coletiva dos nossos treinos, dos nossos jogos, uma dedicação além do que nós já fizemos ao longo da carreira, porque principalmente no Campeonato Paulista, em que nós enfrentaríamos várias equipes de Série A, nós precisaríamos ter esse diferencial, então a disciplina, o comprometimento, acho que a entrega também, é um grupo que não tem problema nenhum em treinar bastante, nossos treinos são bem intensos, e eu não vejo ninguém reclamar disso, vejo uma participação efetiva também de todos vocês, que estão no dia a dia conosco, o staff em geral, a comissão técnica nós temos falado aqui, mas o staff em geral, o clube está envolvido, além de envolvido, está comprometido com todo esse processo que nós estamos vivendo, agora um processo novo de Série C, de busca pelo acesso, de mudança de status, de um sentimento de que nós podemos e que nós vamos fazer de tudo para conseguir, acho que tudo isso tem que ser ressaltado e tem que ser o nosso aliado, não podemos deixar daqui para frente de fazer o que nós fizemos até hoje, temos que fazer e fazer mais, porque a dificuldade só tende a aumentar e nós temos que estar preparados para assumi-la e superá-la.